De braços abertos, sou o Rio de Janeiro, 2004 é o sonho brasileiro. Canta, canta meu povo! De braços abertos, sou o Rio de Janeiro, 2004 é o sonho brasileiro. De braços abertos, sou o Rio de Janeiro, 2004 é o sonho brasileiro. A luz, a luz, sempre nasceu de novo dia, e a mãe dele conhecia. Fez o lucido, um carão que criou a juventude campeã, de corrupção e medição. É o Brasil do amanhã, na Grécia Antiga, onde Deus fez a morada. A hostilidade acontecia, a Bolívia se tornou sagrada. Numa sóbia decisão, criaram os jogos da paz, toda a paz. Falou a voz da razão, guerra nunca mais. Era um cruel sonhador, entrou na competição, disputou só, se fez campeão. Um grande imperador, não deixou continuar, e fez a chama do Olimpo se apagar. Era um cruel sonhador, entrou na competição, disputou só, se fez campeão. Um grande imperador, não deixou continuar, e fez a chama do Olimpo se apagar. E graças, graças ao varão de Cobertão, as Olimpíadas voltaram. É o amor e a liberdade, exaltando o valor e a igualdade. Assim como o varão, mangueiro santuário da esperança. O Olimpo é verde e rosa, é o esporte da cultura da criança. De braços abertos, sorriu de janeiro. O Olimpo é verde e rosa, é o sonho brasileiro. Eu disse a luz. A luz se vê nasceu no outro dia, e a mangueiro em coesia. A luz se vê nasceu no outro dia, e a mangueiro em coesia. A luz se vê nasceu no outro dia, e a mangueiro em coesia. A luz se vê nasceu no outro dia, e a mangueiro em coesia. Quer casar, uma luz se vê nasceu no aparelho. Música time Outra Um grande imperador não deixou continuar E fez a chama do Olímpio se apagar Era o cruel sonhador, entrou na competição Disfrutou só, fez campeão Um grande imperador não deixou continuar E fez a chama do Olímpio se apagar E graças, graças ao Barão de Coletão As Olimpíadas voltaram É o amor e a liberdade Exaltando o amor e a igualdade Assim como o Barão Mãe pelo santuário da esperança Subtou o Olímpio, é verde e rosa Era o esporte, na fortuna da criança De raças abertas, sorrisos e frutas Dando em quadro é o santuário de Deus E dança, graças ao Barão de Coletão